Olá, eu sou o Vitor e hoje a gente vai aprender mais uma ferramenta no Scratch, Listas, para os nossos jogos ficarem cada vez mais maneiros. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para sempre saber quando tiver um vídeo novo e se você gostar dessa atividade, deixe um joinha. Faça parte também do nosso Clube do Cientista Criativo. Nele você vai receber em casa experiências mão na massa de robótica, biotecnologia, eletrônica e muito mais. É só clicar no link que está na descrição desse vídeo ou apontar o seu celular para o QR Code que está em algum lugar dessa tela. E diga mais, se você usar esse cupom aqui, você recebe 10% de desconto no primeiro mês de assinatura. Bora lá, tá esperando o quê? Para a gente fazer o jogo de hoje, a gente vai precisar fazer uma lista. Uma não, duas. E diferente da variável, a lista consegue guardar vários valores dentro dela. Uma em cada posição dela. E isso vai facilitar muito a nossa vida. Se você não sabe o que é uma variável, eu sugiro você assistir o vídeo da calculadora que vai aparecer aqui no card. Sem mais blá blá blá, que eu sei que vocês querem logo para a ação. Então, bora programar! Primeiro eu vou selecionar aqui três atores. Um gato, um rato e um salgadinho de queijo. Eu vou diminuir aqui o tamanho do salgadinho de queijo, senão não vão caber todos na nossa tela. Agora eu vou selecionar um cenário para o nosso jogo acontecer. Vou escolher esse quarto aqui. Mas você pode escolher qualquer um, beleza? Agora eu vou criar três variáveis. Uma para guardar o tanto de pontos que a gente fizer. Outra para a gente sortear qual queijo o rato vai ir. E a terceira para o tempo de jogo. E agora eu vou criar duas listas para guardar a posição de cada queijo no quarto. E agora eu vou programar o queijo para ele sempre escrever a sua posição nas listas. Então eu vou usar blocos do eventos, controle e variáveis. E eu vou mudar esse bloco aqui para a lista da posição Y. E para isso acontecer eu vou em movimento e vou pegar a posição X e colocar na coisa. E a posição Y e colocar no lugar da coisa também. E por último eu vou mudar esse espere para 0.1 segundos. Agora vem a parte fácil. Eu vou duplicar aqui o queijo até eu ter seis queijos. E eu preciso mudar em cada queijo a posição que vai ser escrita e o tempo de espera. Desse jeito aqui. Agora vamos testar. E você pode ver que o nosso código escreveu a posição de cada queijo nas nossas duas listas. E se eu mudar o queijo de lugar ele muda os números. Agora eu vou programar o rato para que ele vá até cada queijo. Então se cada queijo é um lugar na nossa lista. Então eu vou usar a variável queijo para sortear um número nessa lista. Para o rato ir a cada queijo eu vou usar os números que estão em cada lista. Então para o X eu vou usar as posições da lista posição X. E para o Y os números da posição Y. E aí para ver o lugar de cada posição eu vou usar a variável queijo no lugar do item. E quando o rato chegar ao queijo eu vou querer que ele espere até que o gato pegue ele. Então eu vou esperar até que o gato encoste nele. E claro né, se o gato encostou no rato a gente vai marcar um ponto. Então a gente vai adicionar um a variável ponto. E aqui é mais uma graça para ficar mais legal o jogo. Então eu quero que o gato faça um som sempre que encostar no rato. Então por isso eu estou colocando aqui para tocar um som também do miado. Agora eu vou programar o gato para cada tecla que a gente apertar ele ir até um queijo. Então eu vou programar basicamente uma tecla e aí eu vou duplicar e aí eu vou ir configurando cada tecla dessa. Então o primeiro C eu vou deixar a tecla 1 e vai para o item 1 e item 1 de cada lista. O segundo C eu vou colocar a tecla 2 e vai para o item 2 de cada lista. O terceiro C é a tecla 3 e a posição 3 de cada lista e assim por diante. Agora eu vou fazer uma última programação que é para zerar os pontos quando começar o jogo. Zerar as posições das duas listas e também parar o jogo quando o tempo chegar igual a 0. Beleza? Então o jogo vai começar com o tempo igual a 30. E eu vou tirar 1 do tempo a cada 1 segundo até que o tempo seja igual a 0. E quando o tempo chegar igual a 0 a gente vai parar toda a programação. Agora eu vou dar uma ajeitada aqui nos queijos, dar uma espalhada eles no quarto e vou maximizar e começar o jogo. E aí cada tecla que eu apertar o gato vai para 1 queijo até pegar o rato. Aí pegou e adiciona 1 ao ponto. Mas como que essa programação funciona? Graças aos números colocados na nossa lista, quando a gente aperta a tecla 2, por exemplo, o nosso gato vai para a posição X menos 94,89 e Y 16. E o rato? O rato fica andando aleatoriamente de queijo em queijo. Mas você deve estar se perguntando. Vitor, não daria para a gente fazer esse jogo usando só variável? Sim, daria. Mas a gente precisaria criar 15 variáveis e programar cada uma delas. Desse jeito a gente só precisou criar 2 listas e 3 variáveis. Usando só 2 listas conseguimos guardar todas as posições de todos os queijos. Agora, tente mudar os queijos de lugar. Que você vai perceber que os números das listas irão mudar também quando você começar um novo jogo. Continuem curiosos e até o próximo Tec em Casa!